Olá, bom dia. Agora em Manaus são 9 horas e 59 minutos. O boletim tempo desta sexta-feira já está no ar. E na noite desta quinta-feira, um grupo de ciclistas da capital fez o ato Ghost Bike em protesto pela morte do adolescente John Rodrigues, atropelado na última segunda-feira na Zona Norte. Cerca de 30 ciclistas se concentraram no Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital. As bicicletas se transformaram em instrumentos para promover a paz no trânsito. Vamos até o local onde aconteceu o acidente e lá nós colocamos uma Ghost Bike, que é um símbolo mundial, que é colocado no local onde há a morte de um ciclista. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a prioridade são os pedestres e logo depois os ciclistas. Mas, segundo a categoria, os motoristas de veículos maiores ainda não respeitam esta norma. Você imagina você dirigindo no trânsito, aí um pedestre vai atravessar fora da faixa de segurança. Você vai matar porque ele está errado. Eles percorreram as principais ruas de Manaus, como a Avenida André Araújo e Grande Circular. Foram 15 quilômetros de pedaladas. Os ciclistas chegaram até a Avenida Camapuã, na zona norte, local onde o adolescente John Wesley Almeida Rodrigues, de apenas 15 anos, foi atropelado por um caminhão na tarde de quarta-feira. Em um dos postes da via, o grupo acorrentou uma bicicleta branca, conhecida como Ghost Bike, como protesto pela morte do jovem. A família do adolescente também estava no local. Os pais, ainda abalados com o que aconteceu, acham importante o incentivo e pedem justiça. O rapaz bateu no meu filho, meu filho ia aí, ele jogou para cá, meu filho desviou para lá, ele enrolou em cima do meu filho, jogou o meu filho no chão, o vigia gritou, você bateu o garoto, ele arrastou o meu filho até aqui. Eu queria meu filho de volta, eu sei que eu não vou ter, ninguém vai me dar ele de volta. Eu só queria que respeitasse para não ter mais nenhuma vítima. José sabe bem desses riscos. Em fatos como estes, muitos motoristas que praticam o crime são presos e em seguida liberados. No caso de John, o condutor do caminhão que o atropelou responderá por homicídio cuposo. Ele se apresentou aqui na delegacia e aqui foi feito o procedimento. Aqui no local ele confirmou que ele não tinha intenção, ele realmente não viu o rapaz, né? Mas como o rapaz veio a óbito, foi feito o procedimento de homicídio cuposo. Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos depois de um assalto a uma panificadora no Cidade de Deus, Zona Norte da capital. O carro usado no roubo foi encontrado em frente a um salão de beleza. Dois envolvidos foram reconhecidos. Com eles, a polícia encontrou papelotes de maconha, cocaína e ox, além de um revólver calibre .38, balança de precisão e uma pequena quantidade de dinheiro. Durante solenidade de posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o governador do Amazonas, José Melo, anunciou que pretende fazer nova reforma administrativa. Em meio à crise econômica do país e com um déficit na arrecadação de quase um bilhão de reais, o governador anunciou a medida. José Melo não revelou quantas e quais secretarias devem ser extintas ou integradas, mas informou que a equipe técnica do Estado tem até o dia 20 deste mês para concluir o projeto que deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma reforma em que vai atingir todos os níveis, do lado de corte de despesas, do outro lado de aprimoramento de receita, de extinção de outras secretarias, enfim, eu vou ter que fazer isso porque a reforma que nós fizemos no começo do ano era olhando um tipo de crise. Ela ficou mais aguda, eu tenho que agora ajustar o Estado. Segundo o governador, o corte de cargos comissionados e a redução dos contratos de serviço também serão incluídos na nova reforma. Na primeira reforma aprovada em março deste ano, cerca de 700 cargos comissionados foram cortados e algumas secretarias integradas a outras. O objetivo é economizar até o fim do ano cerca de um bilhão de reais. O incêndio de grande proporção atingiu uma fábrica de recicláveis no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. O fogo começou por volta de uma hora da madrugada de hoje. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. O trabalho de contenção das chamas é difícil, pois há muito material plástico inflamável no galpão. A comunidade Nova Vitória, que fica próxima da fábrica, foi afetada, pois a fumaça tóxica se espalhou pelo bairro. Nessa quinta-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva de Cleudes Maria Batista, mãe do bebê que supostamente teria sido jogado no Rio Negro. O pedido foi feito depois que o delegado foi até Manacapuru e descobriu novas provas. Cleudes Maria Batista estava acompanhada de advogados quando recebeu voz de prisão. As mentiras e contradições de Cleudes durante o depoimento motivaram a Justiça a decretar a prisão preventiva dela até que as investigações sejam concluídas. Sob o fundamento de melhor garantir a instituição criminal do processo, você vai permanecer a instituição processual do processo, certo? A gente passa a ter certeza de que ela está mentindo e que ela não quer contribuir, ela não tem uma posição contributiva com a persecução penal. E isso é um dos motivos que levou o promotor a acolher o nosso pedido e a juíza em decretar a prisão preventiva dela. Ela vai permanecer presa, a prisão dela é preventiva, diferente da do Josias, não é temporária, mas também não descartamos a possibilidade de pedir a prisão preventiva do Josias. Cleudes e o ex-marido dela, o canoeiro Josias de Oliveira Alves, que também está preso, são investigados pelo desaparecimento do filho deles, Pablo Pietro, de quatro meses, que teria sido jogado no Rio Negro no dia 14 de agosto. Foi durante uma briga do casal por causa de uma pensão alimentícia. Considerando que o crime foi praticado contra uma criança de quatro meses de idade, o que descamba normalmente dos meios de execução normais que nós observamos. Portanto, houve uma exacerbação de meios, o que demonstra uma periculosidade da Cleudes anormal ou mesmo do Josias. A prisão de Cleudes e uma reconstituição devem ajudar a polícia a esclarecer o caso. A reconstituição vai dar muito trabalho na medida em que precisaremos fazer uma reprodução simulada com a versão dela, precisaremos fazer uma reprodução simulada com a versão dele e depois uma reprodução com a versão dos dois, no mesmo momento. Isso à noite. De modo que isso vai demorar ainda, acredito que eu, mais uns 15 dias para que a gente possa concluir e realizar essa reconstituição. Os advogados de acusação e defesa sustentam as versões apresentadas pelo casal. Foi ventilada a possibilidade de acidente, mas eles mantêm, eles continuam mantendo que um jogou, um diz que jogou, outro diz que o outro jogou. Ela apresentou a versão dela, a versão verdadeira dela. Então não existe fatos contraditórios. Não, ela não mentiu, ela falou a verdade, ela é inocente. Cléudis deve ser encaminhada hoje à cadeia pública. 850 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia na zona leste da capital. A carga seria de um traficante colombiano. A droga estava no Grande Vitória e no Puracoacoara, na zona leste aqui da capital. Os policiais chegaram até o local depois de prender um narcotraficante colombiano, Braulio Carlos, na última terça-feira. Isso é um duro golpe no narcotráfico. Vai dentro da política que foi estabelecida pelo governador do estado, de combater sem trégua ao crime organizado. Foram apreendidos 850 quilos entre maconha, cocaína e rachixe. Todo o material foi avaliado em 15 milhões de reais. Na ação, três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Com os 850 quilos de entorpecentes apreendidos, agora já são mais de 6 toneladas de drogas apreendidas só neste ano. O triplo em relação ao ano passado. E segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, o objetivo é aumentar ainda mais este número até o fim do ano. Espero e fixo como meta chegar a 10 toneladas até o final do ano. Durante a coletiva, a polícia falou também sobre uma apreensão de granadas, drogas e armamento em Tabatinga. Oito granadas na semana passada e agora mais 9,5 kg de drogas e 14 granadas. Isso na verdade é um trabalho integrado, é um trabalho onde você combina a inteligência e a ação policial. Segundo as investigações, as granadas apreendidas seriam para facções criminosas aqui da capital. O Boi Garantido divulga o tema para 2016 em Parintins. Celebração. Este foi o tema escolhido pela diretoria do Garantido no final da tarde de ontem para o Festival Foclórico de 2016. O anúncio foi feito pelo presidente Adelson Buquerque e pelo vice Fábio Cardoso no final da tarde, na sala da presidência do Boi. Vamos nos concentrar muito para desenvolver esse tema. Nós, em cima dessa palavra-chave, vamos fazer os subtemas das três noites, que deve ser muito amplo também. E lógico que isso aí a gente, gradativamente, é um trabalho interno, um trabalho muito voltado para a competitividade e vamos fazer um boi campeão. Adelson Buquerque defendeu a mudança no regulamento do festival e disse que confia na vitória do Vermelho e Branco. E nesse momento, o Boi Caprichoso também anuncia o tema para 2016. Os detalhes você confere logo mais no programa agora, às 10h50. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Tenha um ótimo dia e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho